Vá com Deus, tururo, o amor está aqui, vá com Deus, deixa eu viver, olha coisa, eu tô aqui arrumando minha casa, né coisinho, olha coisa, vem cá, deixa eu fazer um comentário aqui, só eu e tu, não é que eu gosto de fofoca, né, não é que eu não gosto de falar da vida de ninguém, porque minha vida é minha vida e a vida dos outros é a vida dos outros, e tua vida é tua vida, né, cada um com seus problemas, Ema, 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 eita minha filha, aí se eu quero fazer um comentário aqui, né, porque tem uma amiga minha aqui, minha vizinha, né, que ela arrumou um homem, né, aí esse homem era tudo pra ela, um mês atrás ela dizendo isso, chegou aqui só falar, não porque eu tô com um rapaz aí que ele é tão bom pra mim, aí tudo que eu peço ele faz, eu quero, menino, ele é meu presente de Deus, ó, eu entro, então tá abençoado, aí eu coisinho, pensei, eu disse, oxi, as pessoas de dia não tão durando não, viu, é muita safadeza no mundo, viu, minha filha, quando eu chego ali, eu passei, aí, fulana, tá boa, e teu marido, ela, deixei, minha filha, aquilo ali foi um livramento, ela disse, eita, pegou fogo, minha filha, deixa eu viver, como é que pode, hein, um dia desse tu tava aí arrotando que era teu presente de Deus, agora é um livramento, é minha filha, vai entender, né, deixa eu viver, o que foi, menina, ó, oxi, descobri alta safadeza dele, minha filha, até gai, ela descobriu mesmo, olha, sei lá, deixa eu viver, esse mundo vai acabar em gai, minha filha, ninguém dura mais com ninguém não, viu, aí eu tava me pensando aqui, viu, minha filha, no meu tempo não era assim não, viu, realmente os homens eram mais carinhosos, viu, e dava mais atenção a mulher, viu, mãe, por isso que eu não quero, eu quero é viver só, minha filha, eu quero é curtir, deixa eu viver.